Fala galera do Raio X Garage, começando aqui mais um Raio X Entrevistas, hoje com o meu grande amigo aqui, Christian Petkovi, que é do canal Pista e Pilotagem também, que é nosso parceiro, já passamos aqui o que você precisa pra aprender a andar de kart, os custos, a gente já passou a série dos custos pra andar, que é bem legal, acho que é uma cobertura muito legal isso, né Christian? Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, muito bacana. E só pra começar, todo mundo te vê pelos vídeos, mas ninguém mais, você é piloto, já pilotou além do kart em outras categorias, conta um pouco dessa tua carreira aí. Mas começa desde quando eu era criancinha, né? E aí meu pai foi piloto e aquele vírus de velocidade veio em cima comigo, veio até hoje, né? Então eu cresci no box, né? Cresci com a mão suja de graxa, né? E quando eu tive 10, 11 anos, meu pai me deu um kart. E o interessante é que eu andei meio ano de kart só treinando e pedi pra parar, pedi pra ir embora. Que cansa, né? Não, cara, eu tinha medo. Medo? Tinha medo, velho, tinha medo. Tinha medo e aí pedi pra parar, não, acho que não é pra mim, eu tenho muito medo, não sou corajoso. Aquela coisa, aquele monstro que fica na cabeça, né? 10 anos depois, eu não tinha resolvido esse monstro dentro, não sabia se era monstro ou se era amigo, né? Se era amigo ou amigo. E aí fui numa escola chamada Escola de Pilotagem Interlagos, você deve conhecer. Conhecemos bem, né? E lá o instrutor me falou uma coisa muito interessante, ele falou assim, o piloto que diz que não tem medo é um mentiroso. Ou ele é mentiroso ou ele morre, porque ele vai passar do limite e vai bater, vai morrer. Então, naquele dia eu vi que o monstro não precisava ser meu inimigo. Tá certo. Então, aí eu fiz a Escola de Pilotagem, aí que eu entrei em paz comigo mesmo, aí eu me sobressaí na turma e aí começou aí, comecei a correr e tal. Então, aí foi o turn point, né? A hora que vira que você sabe que dá pra ir pra coisa. E além de piloto, você, como acabou de falar, ele é instrutor de pilotagem e instrutor de direção preventiva, né? Você deu alguns cursos até pra Embra Blindado uma época, lembra? Sim, exato, é. Qual que é a importância hoje da direção preventiva nesse trânsito tão caótico, tão violento que a gente tem nas cidades brasileiras? Bom, eu já te respondo com outra pergunta. Quantos dias a gente tem pra fazer entrevista? Porque é gigante a importância, né? É. Se você pensar, a gente tá aqui, né? Como um hobby, né? Corrida e tal, a gente tem essa paixão e tudo. Mas a gente tem que lembrar que vários, apesar de ser coisa totalmente diferente a corrida da segurança, né? A questão da segurança, ela tá presente em ambas as situações, tanto no trânsito como na pista. Então, se você é um cara que gosta de fazer as coisas direito, você tem que prezar pela segurança tanto na rua como na pista. Então, existem uma série de métodos que você pode utilizar hoje pra dirigir seguro na rua. E outras pra dirigir seguro e ser rápido na pista, né? É. E além de tudo, você também é músico. Tocou alguns anos ali, uma banda bem famosa que é a banda Viva a Noite, que é a banda que toca ali no Pânico, é a banda que fica dentro do Pânico, né? Você tá expondo o meu passado negro aqui. O meu passado negro. Eu lembro até uns anos atrás, a gente chegou a fazer um pôster dele, que ele ia fantasiar, a gente acabou fazendo um pôster do K.Y., lembra? É, eu lembro, lembro. O que eles colocamos em todo o autógrafo. Ninguém tirou sarro, sabe? Ninguém tirou sarro. Mas foi uma época boa. É uma época que vocês tocaram bastante bass. Sim, foi bacana. E a ideia da banda não era música própria ainda, era covers da década de 80. Da década de 80, exatamente. Foi isso que levou a banda a crescer, né? E eles mudaram um pouco isso, né? Mudaram quase toda a formação, né? Sim, sim, sim. O que eu gosto de falar deles é que, desde que a gente começou, a gente se comprometeu com o profissionalismo, fazer a lição de casa, entendeu? Porque a banda tinha 800 mil bandas fazendo anos 80. Então, se a gente fizer a coisa direito, trabalhar, sério, tal, a coisa funciona. Então, aí, até hoje, você vê, a banda é uma banda séria, a banda profissional. Você quer alguém que toque direito? Chama os caras, os caras vão lá, fazem um show bom pra vocês. Mesmo que não é mais anos 80 hoje, mesmo que é outra coisa, mas os caras são feras. E como que começou esse negócio de montar, de onde veio essa ideia de montar o canal Pista e Pilotagem no YouTube? No YouTube. É, você sabe que tem aquela frase, até que veio do pânico, né? Eu sou brasileiro, eu não desisto nunca, né? Sabemos bem como é isso. Porque a gente é brasileiro, a gente não desiste. Eu, como acho que várias pessoas, como você também, tem algumas paixões que você não esquece. Passa ano, vai ano, volta ano, meu, você gosta de automobilismo, não tem jeito, né? Você é aquele negócio. E tem a ver também com crise, meu. Você perde o emprego, ou então você é empreendedor, não tem trabalho. O que você vai fazer da vida, cara, né? Como é que você se vira no Brasil, num Brasil que não tá tão fácil, né? Muito difícil. Então, eu fui procurar ajuda profissional na questão de carreira, de vocação e tal. E isso me, meu, ficou gritante. Os caras, você tem que mexer com o que você gosta, tem que mexer com o automobilismo, com alguma coisa e tal. E eu falo, meu, não dá pra... A época nem permitia eu ligar pra escola de novo, né? Pra tentar ir buscar alguma coisa de volta e tal. Porque o tempo tava difícil, tava difícil pra eles, pra nós, pra todo mundo. Aí eu comecei a pensar, meu, nós estamos numa ocasião que a internet tá ajudando muito todo mundo hoje, né? E não é possível que não tenha gente apaixonada por kart, gente apaixonada por carro. Não é possível... Tem que ter os caras apaixonados por isso, né? É. Então, o que a gente fez? A gente comecei a olhar o que era feito em questão de pilotagem, em questão de escola. E vi que tem pouca escola, pouca gente ensinando. Infelizmente, a situação não favorecia professor, não favorecia o dono da escola, né? Então, meu, o que eu posso fazer pra, cara, pra divulgar isso, né? E, assim, começa a doer quando você vê que a emissora de TV tá diminuindo a transmissão de Fórmula 1, você começa a ver menos gente vindo pra pista, começa a ver a pista vazia, meu. Aí eu descobri que eu podia fazer alguma coisa a respeito, né? Então, aí eu comecei, cara, não tem ninguém falando de pilotagem de uma maneira séria, deixa eu ver se isso funciona. Aí eu fiz o primeiro vídeo. O primeiro vídeo foi surpreendente a resposta de quem ia assistir. A aceitação. A aceitação foi muito legal. Aí eu fiz o segundo. Aí comprei uma webcam melhor. Aí fiz o terceiro. Aí ligava pra uns amigos. Pô, como é que... O que você achou? Cara, o áudio toma droga. Dá um jeito. Aí você vai lá, compra o gravadorzinho, tipo, mercado livre, né? Você vai se virando. E aí começou. E aí começou a melhorar. Melhorar, digo, começou a ter resposta e tal. E até que eu comecei a ver, cara, isso é viável. E hoje a gente tá nessa situação de internet e tal. Uma das coisas que eu me virei nos 30 foi abrir uma agência de marketing digital. Então eu aprendi a fazer site, aprendi a fazer propaganda no Google e tal. Falei, cara, eu vou juntar tudo isso a meu favor. Lógico. Então em vez de trabalhar pros seus, vou trabalhar pra mim. Então aí eu comecei a fazer site, comecei a falar, poxa, se eu fizer um curso online, se eu fizer alguma coisa... E graças a Deus a coisa tá caminhando. Na dificuldade, mas tá caminhando. E da ideia, até botar em prática, isso demorou muito ou foi igual a gente que foi de um dia pro outro, vamos gravar e vambora? Cara, eu assim, assistindo uma palestra de um cara que falava de marketing de internet, ele me falou assim, eu visitei o Facebook e numa parede lá tava escrito, feito é melhor que perfeito. Eu falei, opa, essa é a deixa. Deixa eu fazer. Vou fazer pra ver como ficou. Então eu acho que foi aí, sei lá, uns 20 dias, 25 dias, a gente decidir e realmente tomar coragem de fazer o primeiro, ter vergonha de olhar pra câmera, né? E aí você começa a ver que a coisa começa a andar. A andar, a engrenar, né? A engrenar, exatamente. Isso é bem legal. E também vimos, também, isso daí aconteceu todo esse tempo. Você já explicou e até ia falar o que fala o canal. O canal é de dicas de pilotagem, o que precisa, então não precisa nem chegar muito nisso. Mas você também andou no kart elétrico, que por sinal é a matéria que tá hoje no programa, né? Legal. A diferença, a sensação é muito diferente do kart convencional, o combustão? A sensação, em alguns aspectos, é melhor e outros é pior. Então assim, de cara, quando eu soltei os vídeos, como você vai ver o vídeo aí e tal, a pergunta que vem logo depois, ah, mas a melhor ou a pior? Todo mundo fala, né? É uma pergunta. E eu digo, galera, lamento decepcionar na resposta, né? Mas tem aspectos que o elétrico tá de 10 a 0. Com uma aceleração. Com uma aceleração, exatamente. Que ela já vai, a aceleração é errada. Ela dá o torque máximo. Porém, quanto tempo tem de existência um kart elétrico? É um negócio muito recente. Então assim, você vai pegar um kart a combustão, você já tem chassi desenvolvido pra motor a combustão, você já tem pneu desenvolvido pra motor a combustão, banco, volante. Então, o elétrico tá pegando a carona agora. Tá usando até estrutura de um pra um outro pra acontecer. Exatamente. Então, você vai encontrar coisas que você fala, meu, elétrico é sensacional. Mas cara, mas o combustão é sensacional, né? Então, eu acho que antes eu dizia, ah, o elétrico é o futuro, o elétrico é o futuro. Cara, eu acabei de ver esses dias um documentário sobre o Porsche 1918. Que sensacional que é aquilo. Como é que é? É um motor a combustão no meio do carro com um motor elétrico na frente ou tá atrás. E o melhor dos dois mundos. Trabalhando juntos, que seria o híbrido, né? É o híbrido. Então, eu acho que, meu, se a gente falar em futuro, o elétrico faz parte do futuro? Faz parte do futuro. Mas não sozinho, como o preço da Fórmula E, né? Como performance, exatamente. O motor a combustão vem ajudar e, meu, e cada vez mais econômico. Se você ver o consumo daquele motor V8, desculpa falar de novo do Porsche e tal, mas ele gasta igual um mil que a gente tem aí andando hoje na rua. Impressionante. O gasto, acho que não é tão importante, assim, no meu pensamento, ele acaba, como ele acaba queimando menos gasolina, ele polui menos. Polui menos, né? Que é o grande, né? Lógico, a gente não vai conseguir ter 100% ainda de carros elétricos. Tem poucos carros que hoje fazem 300, 400 quilômetros com uma carga, né? É, exatamente. É aí que é o grande problema, né? E aí eu digo o seguinte, pode surgir a pergunta, vale a pena experimentar o elétrico? Vale. Assiste o vídeo aí com a gente, acompanha aí o Raio X Garage, vai lá testar, vai lá comprovar. Ah, sai um kart novo, sai uma pista nova? Vai lá ver como é. Porque não adianta ficar, claro, a nossa opinião ajuda, né? Mas eu vou lá experimentar. Não, eu conheci, semana passada eu fui no lançamento na categoria nova que é a Fórmula 7. Eu assisti, eu assisti. Eu vou falar pra você, tô dolorido até agora. Eu vi que você dirige deitado, então é uma experiência diferente. É uma experiência que eu não tô acostumado. E vamos ter, quem quiser, entra lá no próprio site da Arena Quirim, você pode estar tendo todo o contato com esse carro. Mas só pra finalizar a nossa entrevista, Cristian, o que podemos esperar pro próximo ano do canal, do Cristian Piloto e do Cristian Músico pra 2016? Bom, o canal Pista e Pilotagem vai continuar com conteúdo sobre pilotagem, tá? A gente, eu tô procurando ampliar um pouquinho o leque, eu tava falando de kart, eu quero ver se eu vou pra mais pistas, dar mais dicas sobre mais pistas. Uma coisa que tá pegando muito forte esses dias e eu gostei da ideia é o automobilismo virtual, porque não é a mesma coisa, óbvio. Mas você consegue passar princípios de pilotagem e a pessoa aplicar no simulador. Então isso é uma coisa muito bacana. E muito mais seguro que colocar ele num carro de meio milhão de reais. Bateu, você aperta ESC e tá tudo bem. Tá tudo bem, é. Então assim, é uma coisa bacana, uma coisa legal da gente fazer. E assim, conforme as parcerias forem aparecendo, eu gosto muito de parceria, eu acho assim, que se você quer ir rápido, você vai sozinho. Se você quer ir longe, você arruma parceiro pelo caminho, entendeu? Então com isso, eu acho que a gente pode ampliar o canal com outros canais, como com o Raio X Garage, por exemplo. Pintar parcerias de outros cursos, de coisas um pouco mais evoluídas. Então eu acho que de conteúdo a gente pode esperar que vai ter mais. Vai ter mais coisas. E tem alguma corrida já pra fazer nesse final de ano, começo do ano que vem? Cara, eu vou fazer uma corrida pra experimentar um equipamento. Se gostar, por provável que eu participe o ano que vem do campeonato. Que é uma coisa ainda pequena. Mas não vou dizer o que é, porque eu ainda quero experimentar lá o kart de tu. Eu quero experimentar uma novidade elétrica. Então assim, assim que eu tiver novidades, eu vou sair divulgando as quatro ventos aí. Obrigado pela nossa parceria. Obrigado por ter deixado a gente transmitir todas essas séries que você está produzindo. Obrigado por ter você como parceiro e valeu pela entrevista, Cristiano. Muito obrigado, cara. Valeu, pessoal. Até. Volta aí pro estúdio. Ó, 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 pistaepilotagem.com.br .com.br Ou se não, no youtube.com.br Pistaepilotagem também. Obrigado. Falou, galera. Vai pro estúdio aí. Você sabe onde fica essa galeria pré-histórica de 50 mil anos? Se você for sempre pros mesmos lugares, nunca vai descobrir. Novo Discovery Sport. Chegou o carro que faltava pra quem nasceu com o DNA da aventura. I'm Ryan operations. Yeah. Hello. 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 Hi. Hi.